A vida do cristão na terra é uma militância, é um combate. Sabemos que há vários perigos. Foi um mal que me dominou, que nunca me permitiu ser livre verdadeiramente. São Miguel é o sopro do Espírito Santo que derrotará o anticristo e todos os demônios. Depois da Santíssima Trindade, depois de Maria, São Miguel é o ser de Deus mais poderoso. Diga a todos que estou concedendo todas as graças que tem o grande poder diante de Deus. É feliz a nação que honra São Miguel Arcanjo. Aqui se procura uma resposta à perguntas sobre o sentido da nossa vida. E vale a pena saber que temos um companheiro invisível nesse caminho. São Miguel Arcanjo, o Anjo Maior. Em agosto, nos cinemas. E para parents, nos cinemas. Em seguida. Os consultos, nos cinemas. Obrigado.